Boa tarde, meu querido, minha querida. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Opa, opa, opa. Meu querido, você sabe que o veto do governo Lula, a saídinha, foi derrubar. Ou seja, estava estabelecido, Lula vetou lá e dando a oportunidade, então, de pessoas que são presas por crimes não violentos, não com grave ameaça, ou seja, crimes sem violência, sem grave ameaça e crimes hediondos. Até mesmo esses que não cometeram esse tipo de crime não terá direito à saídinha para ter, de vez em quando, convivência com a sua família. Como eu disse para vocês, isso muito possivelmente vai cair por a ação de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, porque viola a Constituição, viola o princípio da ressocialização do sistema carcerário brasileiro, bem como acordos internacionais em que o Brasil é signatário. Então, isso muito possivelmente vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque não tem sentido lógico você proibir, em alguns eventos específicos, geralmente são cinco no ano de feriados, presos do preso que está no semiaberto, que já sai para trabalhar, ele não teve o direito de, de vez em quando, participar em alguns momentos com a sua família. Reitero, presos do semiaberto, que não cometeram crimes nem violentos, nem com grave ameaça e nem hediondos. Proibiu tudo, toda a saídinha. Isso não vai valer para o Bolsonaro. Bolsonaro não vai poder sair. Não vai poder sair da cadeia. Ele não vai ter direito à saídinha. Mas tem alguns presos que terão direito à saídinha. Olha, André, mas como assim, André? Aí você confunde a minha cabeça? Você confundiu tudo, minha cabeça? Calma, calma. Bebe um café, bebe um café. Bolsonaro, por exemplo, quando for preso, condenado e tudo mais, pelos crimes que ele cometer, ele será, ele não terá direito à saídinha. Não terá, André? Não terá direito. Porque conforme o Congresso aprovou, ninguém terá. Nem quem tem bom comportamento, nem quem cometeu crime, sem violência, sem grave ameaça, ninguém terá. Conforme foi aprovado pelo Congresso Nacional, e o veto caiu, então acabou. Ninguém vai ter direito. Bolsonaro, quando for preso, não vai ter direito à saídinha. Mas alguns presos terão direito à saídinha. Quem, André? Aqueles que já foram condenados ou que já estão presos. Por exemplo, Daniel Silveira. Daqui a pouco, ele cumprindo todos os requisitos, ele vai ter direito à saídinha. Ué, mas Andréia! Não, você está mentindo, Andréia. Isso é fake news, Andréia. Não, não é fake news. O que ocorre? É um princípio também basilar da política criminal no Brasil. É o seguinte, lei penal ou processual penal. Lei penal e piorar a situação do preso, ela não retroage. O que é isso, Andréia? Ela não volta para atingir os fatos cometidos antes da sua validade. Ela só começa a valer e alcançar os atos daqui para frente. Da sua validade para frente. ou seja, essa lei que proíbe a saídinha, ela só vai valer para aquelas pessoas que foram presas e condenadas daqui para frente. Essa lei, como ela piora a situação político-criminal do encarcerado, ela não pode retroagir aos fatos e atos e condenações já ocorridos. ela só vai valer daqui para frente. Por exemplo, Bolsonaro, quando for preso, condenado, ele não poderá ter direito à saídinha. Já Daniel Silveira, bolsonarista, que está preso, foi condenado a quase nove anos de cadeia, todo bravão, você lembra, não é? Que já está preso, ele terá direito, porque ele já está preso. logo, vigora a lei mais benéfica, e a lei mais benéfica é a anterior a essa da proibição total da saídinha. Ou seja, se lascou Bolsonaro e não só ele. Sabe esse povo aí que está sendo processado? Por exemplo, quatro coronéis da PM está sendo processado. O processo deles, inclusive, começou na sexta-feira no Supremo Tribunal Federal. Quatro coronéis da PM do DF, um major e um oficial. Inclusive, o major na segunda-feira chorou na audiência lá no Supremo Tribunal Federal. Todos esses, por exemplo, não terão direito à saídinha. Os empresários, tem dois empresários grandes, presos pela tentativa de golpe, estão presos. Daqui a pouco não poderão nem sair quando for condenado nas seis dias. André, e o gadinho, o bagrinho que foi preso no 8 de janeiro? Muito boa essa pergunta. Esses que foram condenados do 8 de janeiro, os que já foram condenados de ontem para trás, eles terão direito à saídinha. Agora, os que forem condenados de hoje para frente, não terão direito à saídinha. Agradeçam aos bolsonaristas. Você, ainda que não foi condenado, está lascado. Você que está pegando de 11 a 17 anos, você que foi condenado de hoje para frente e tem um monte que só foi 170 condenados até agora, o resto ainda não foi condenado, vocês que ainda não foram, daqui para frente que for, nem direito à saídinha vocês terão. Graças a quem, André? Graças aos bolsonaristas, extremistas, deputados e senadores que votaram em peso para que assim fosse. Aí, eles querem pedir anistia. O tanque, esse povo é safado e sem vergonha e engana o gato. Aí, quer pedir anistia, está lascando com a situação de todos esses que estão sendo processados ainda pelo 8 de janeiro, acabou de lascar que nem direito a saídinha vai ter, aí depois tem a coragem, não, coitado deles, coitado deles, tem que ter anistia. Aí, a casa cai, não é? Vocês querem anistia para Bolsonaro. Essa conversa de anistia, na verdade, vocês querem dar anistia para Bolsonaro. Mais um tiro no pé dos bolsonaristas. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Diante dessa situação, eu expliquei muito bem explicadinho para vocês que é inconstitucional essa situação, mas ela vai valer até que haja uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal derrube essa lei. Até lá, vai estar valendo. E todos os presos, condenados daqui para frente, não vão ter direito a sair dia. Mesmo, reitero, aquele que estiver no semiaberto, aquele que não tiver cometido crime com violência nem grave ameaça, aquele que não tiver cometido crime hediondo, ou seja, cometer um crimezinho besta, uma coisa sem muita relevância, mas foi preso, não vai ter direito nem a sair dia. Está lascado. Só vai sair conforme está para trabalhar. mas o semiaberto já sai para trabalhar. Então, assim, pelo amor de Deus, ô meu Deus. Bom, feito esse esclarecimento que Bolsonaro não terá direito a saidinha, bota aí, gente, tiro no pé, Bolsonaro não vai ter direito a saidinha, nem os condenados daqui para frente do 8 de janeiro, também não terá direito a saidinha. A Daniel Silveira vai ter, porque foi condenada anteriormente. meu querido, após a derrubar, e Lula, diante dessa situação, diz que vai participar das reuniões, agora no Congresso Nacional e tal, com uma maior organização, articulação e tal. Lula tem que fazer valer seus 60 milhões de votos, não é? E ninguém sabe o que calado quer. Tem que falar mais, tem que mostrar mais. como é que é aquela, quem não é visto não é lembrado. E tem, a esquerda tem que aprender a ocupar as redes sociais, senão está lascado. Porque é uma mentira em cima de mentira uma coisa horrorosa. Por exemplo, essa questão do arroz. Alguns iam usar essa questão do arroz em um golpe em todos nós brasileiros. Ih, André, iam estocar, iam armazenar, iam esconder arroz, muito possivelmente, para criar o caos econômico para o governo federal e que ia causar. Aí Lula fez o quê? Se antecipou e já mandou comprar arroz, importar arroz. Por enquanto, não é da China, que eles dizem arroz contaminado da China, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo mentira. Mas Lula se precaviu exatamente para não ter esse golpe econômico na economia do Brasil, porque eles iam fazer isso. Lula se anteveu a isso. E o gadinho ficou tão nervoso que ele é tão manipulado que aí ele joga um monte de mentira e o gado pega e reverbera isso nas redes sociais. Tudo mentira. O quilo de arroz vai custar no máximo quatro reais. e você pode ter certeza que será arroz de qualidade. Nada desse povo que eles estão falando arroz contaminado, arroz não sei o quê, arroz... Não, gente. Isso é tudo mentira daqueles que queriam ganhar em cima da economia brasileira, em cima da catástrofe, e se lascou e perdeu e não vai ganhar um tostão. Pelo contrário, se não entrar dentro da mercado da procura e da oferta, a partir da Conab, que vai disponibilizar arroz para o mercado mais barato, vão se lascar. Simples assim. Entendeu? Simples assim. Interessante é que eu estava acompanhando a sessão no Congresso Nacional hoje. Hoje, novamente, teve sessão no Congresso Nacional. Não é sessão na Câmara, nem sessão no Senado, é sessão no Congresso, onde a sessão é ali organizada, liderada por Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e presidente também do Congresso Nacional, e ali ia ser apreciado PNLs. O que é isso, André? É PNLs? São projetos de leis que a tramitação deles não é na Câmara e no Senado, não. São PLs que eles passam diretamente em uma sessão só, que é uma sessão conjunta no Congresso Nacional. São projetos de leis que passam diretamente no Congresso Nacional. em sessão conjunta da Câmara de Deputados e dos senadores juntos, como se faz na análise dos vetos. Os PNLs também são analisados assim. E tinha dez PNL, nove, depois incluiu mais um PNL para ser apreciado. E tinha um PNL lá em que, mais cedo, teve reunião da Comissão Comissão do Orçamento, em que foi discutido isso e foi, então, debatido que esses projetos poderiam ser aprovados. Tinha acordo entre a liderança e que estava tudo bem. O que que previa esses projetos, Andréia? Basicamente, remanejamento do orçamento. Ou seja, foi aprovada a lei orçamentária e esses projetos são pequenos projetos que insirem algumas alterações na lei orçamentária, fazendo remanejamento de receita. Por exemplo, pega dinheiro de uma área para colocar em outra área. Por exemplo, o que deu mais briga foi o PNL 13. O PNL 13 foi um monte de gente na tribuna falar um monte de mentira. O Van Garden foi lá falar mentira. Esses deputados bolsonaristas, extremistas, pegam a tribuna e mentem descaradamente do que se refere o projeto. O que que se refere o projeto, Andréia? É pegar receitas das comissões, tem as comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública, etc, etc, na Câmara de Deputados e no Senado. E cada uma dessas comissões tem um orçamento, tem um dinheiro para essa comissão. Aí, o que que o Lula fez? pegou um pouco de cada comissão, tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado, juntou R$ 2,8 bilhões milhões e remanejou esse dinheiro das comissões para investir em uma comissão específica, que seria e que é a Comissão de Saúde. Diante do contexto do SUS, de precisar mais de dinheiro e tudo mais, Lula, então, fez esse remanejamento e mandou esse dinheiro para a saúde. Esse PNL-13 era para isso. aí teve os deputados como Vanguard e outros lá que falaram um monte de mentira que Lula estava remanejando esse dinheiro para outras coisas que não tinham nada a ver, umas loucuras que não tinham nada a ver. Eu não vou mostrar eles falando porque eu não vou dar hip-hop para esse povo. Mas eu vou mostrar gente, deputado, senador, da direita, não é da esquerda, não, que não aguentou hoje e foi lá desmentir esse povo. Foi, André? Foi. Você vê o nível hard de mentira e de cinismo desse povo. Tudo para quê, André? Para não ser aprovado esse PNL-13 que é muito importante para o governo que quer o quê? Tornar a saúde pública melhor. E eles não querem isso. Eles querem o quanto pior, melhor. Não interessa se a saúde vai ficar melhor. Aliás, interessa. Eles não querem que a saúde fique melhor. Por quê? Eles não querem que o governo Lula traga esse retorno para a sociedade. Entende? Aí, como? Parlamentar da própria direita não aguentou. Foi lá e desmentiu eles. Eu vou mostrar eles. Eu não vou mostrar eles mentindo, não. Eu não vou dar ibope. Mas vamos ver aqui deputado da direita desmentindo esse povo. Só para você entender a gravidade de mentira, de fake news e desinformação desse povo que chega num nível assim, ó, escandaloso. Escandaloso. Veja aqui. Vamos ver junto. Esse PLN 13 de autoria do Executivo faz modificações nas emendas de comissão. O que ele faz na prática? Pega recurso praticamente de todas as comissões da Câmara e do Senado e concentra esses recursos na Comissão de Saúde da Câmara e na Comissão de Saúde do Senado. Por que isso? Proposta do Executivo a pedido das lideranças do Congresso Nacional tendo em vista que há um consenso geral de que a área prioritária neste momento da gestão pública é a área de saúde. Isso está em consonância com todas as pesquisas que se faz em qualquer lugar do Brasil, em estados e municípios, que sempre o problema de saúde pontua nos primeiros lugares. Qual o mal que há nisso? Não vejo nenhum. Agora, chegar à conclusão como alguns ontem e hoje aqui fizeram sugerir de que isso seria recurso para concentrar na mão de alguém, de algum senador no caso a mim que fui citado nominalmente. É completamente infundado e desarrasoado. Eu sou o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional que está afeto a minha comissão, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Cidade, Ministério do Turismo. A minha comissão está perdendo milhões, bilhões de reais para a Comissão de Saúde. Então, na prática, estão me tirando muito do poder que eu teria e o poder indo para a Comissão de Saúde. Como é que isso eu possa ser beneficiado ou alguém ser beneficiado ou a política ser beneficiada por uma ação minha? É exatamente o inverso que está ocorrendo. os recursos estão saindo de todas as comissões do Senado, de todas, praticamente, todas as comissões da Câmara. É um remanejamento interno entre as comissões e indo para a Comissão de Saúde da Câmara, indo para a Comissão de Saúde do Senado. Por quê? Porque essa é uma reivindicação dos senadores, essa é uma reivindicação dos deputados e o Executivo aqueceu a essa reivindicação. Então, todas as comissões, inclusive a minha, Comissão de Desenvolvimento Regional, que eu sou o presidente, estão perdendo recursos em favor da Comissão de Saúde. Então, se alguma crítica pudesse ser feita, seria dirigido aos presidentes de Comissão de Saúde que estão ganhando esses recursos, jamais feita a um presidente de qualquer outra comissão que está perdendo recursos em favor da Comissão de Saúde da Câmara e do Senado. Estou dizendo isso porque fui provocado ontem, porque fui provocado hoje e para esclarecer a opinião pública de aquilo que se fez e insinuou não tem o menor fundamento. Obrigado a todos. Teve deputado que falou que esse remanejamento, para você ter ideia, era para comprar trator, para você ter ideia. Pegou a tribuna lá. O Van Hatten lá ficou louco. Não ficou louco só lá, não. Ele ficou louco antes na comissão. Por quê? Ele queria que todo esse dinheiro fosse para o Rio Grande do Sul. Todo o dinheiro, presta atenção, ele queria que fosse para o Rio Grande do Sul. e ele foi tão canalha porque já tinha tido acordo entre os deputados lá e senadores que esse dinheiro ia para o SUS, para a saúde, para o SUS no Brasil todo e que o Rio Grande do Sul já estava recebendo bastante dinheiro e que não precisava ir esse dinheiro para o Rio Grande do Sul nesse momento. Não obstante, uma parte desse dinheiro vá para o Rio Grande do Sul. Aí o que aconteceu? Lá na comissão um outro deputado da direita também não aguentou. Porque o Van Hatter, eu não vou mostrar ele aqui também não, porque ele grita, ele gritou, fez aquela voz estridente, insuportável dele e dizendo que o governo não estava nem aí para o Rio Grande do Sul, que o pessoal do Nordeste também não estava nem aí, que ninguém estava nem aí para eles, para o Rio Grande do Sul, não sei o quê. Aí esse deputado parlamentar agora, senador, não aguentou e falou respondendo a essa situação. O Rio do Rocha, do MDB do Maranhão, ele não aguentou e falou uma verdade. Vamos ver o que ele falou aqui na comissão, especialmente para a Van Hatter, bolsonarista, que gritava loucamente na comissão e que eu não vou colocar aqui porque a gente não é obrigado. vamos ver o que ele falou aqui. De direita, respondendo a Van Hatter. Veja aqui comigo. Dizer que nós, aqui, representantes do povo nordestino, qualquer que seja a região, não esteja solidário com o Rio Grande do Sul, é uma falácia. Eu não vi aqui, eu não vi aqui, ano passado, ninguém defender o Maranhão. não vi. Não vi ninguém de forma bem exacerbada defender os pobres maranhenses que sofreram e ainda continuam sofrendo porque não recebemos nenhum centésimo do que o Rio Grande do Sul recebeu. Porque só de uma vez o Rio Grande do Sul recebeu 12 bi, foi 12 bi de uma emenda de uma medida provisória que está sendo recebida. o Rio Grande do Sul tem que reconhecer, eu sei que os gaúchos estão reconhecendo o que o povo brasileiro está fazendo pelo povo gaúcho. Eu tenho certeza disso, inclusive, o povo gaúcho, que é grato, agradece também aos parlamentares pelo que os parlamentares do Brasil inteiro estão fazendo em relação ao Rio Grande do Sul. O próprio partido, o MDB, todos os deputados, cada um deu uma parte, um milhão de reais, cada deputado do MDB dá sua emenda impositiva cada senador deu um milhão para transferir para o Rio Grande do Sul. Da mesma forma, poderia ter sido feito no ano passado com a gente, nós maranhenses, pelos gaúchos, mas não foi feito isso. Então, eu quero aqui repudiar as falas que estão sendo feitas aqui como se nós não ajudássemos. E quero dizer que esse projeto é importante, porque ele leva recursos para a saúde. Agora, existe o TCU para fiscalizar e a CGU. Se houver desvio, cabe ao TCU e à CGU e nós temos que fazer a nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Ou seja, o Van Hatter gritou lá, loucamente, dizendo que o Rio Grande do Sul não estava tendo apoio de ninguém, o Nordeste não estava apoiando, não sei o quê. Aí, o deputado aqui, Rio do Maranhão, não aguentou, porque o ano passado teve enchente lá também, no Maranhão. Aí, ele falou que eles não recebeu nem um terço do que o Rio Grande do Sul está recebendo, que o povo gaúcho reconhece, e é verdade. Mas tem político fazendo isso que o Van Hatter está fazendo. Proselitismo político, canalice, para atacar todo mundo. E estava lá alguém filmando ele, fazendo o escândalo dele, por isso que eu não vou mostrar, porque é isso que ele quer, ele quer palanquete. E aqui nós não vamos tocar tambor para maluco dançar. Falando que o governo federal não está fazendo nada, etc, etc, etc. O governo hoje lançou um novo programa de atendimento ao Rio Grande do Sul. O governo hoje está liberando 37 mil dos 5 mil para as pessoas, do voucher de 5 mil e 100. Só está liberando hoje porque os municípios agora que repassaram as informações. Liberou mais de 12 bi, liberou que todos os deputados e senadores passassem dinheiro de emenda. Agora, o grande problema dos bolsonaristas que mentiram demais hoje em relação a esse PNL 13 que foi aprovado. A birra deles era por quê? Porque Lula pegou um dinheiro que ia para deputados e senadores a partir de emendas ali nas comissões, pegou esse dinheiro quase 3 bi e conseguiu remanejar esse dinheiro para ter um lugar certo de atendimento e de realmente ali de base para gastar esses valores aonde? a saúde. André, eles não querem dinheiro na saúde, eles não querem uma saúde pública de qualidade sobre o comando de Lula. Isso eles não querem. Por quê? Para eles, os bolsonaristas extremistas de direita, quanto pior, melhor. Eles querem sabotar o governo Lula e mesmo que seja uma medida boa para o povo, eles tentam sabotar. Porque o objetivo deles não é atender ao público com o interesse público, o objetivo deles, única e exclusivamente hoje, no governo, no Brasil, é sabotar o governo Lula. Simples assim, para que Lula não consiga se reeleger em 2026. Deve ter sido um tapa na cara deles hoje, não é? O fato do desemprego ter caído mais ainda hoje, caiu mais ainda o desemprego hoje. Falei sobre isso com vocês às 12h30 na live. É muito difícil essa percepção da realidade por parte deles. Por isso que eles propagam tanta fake news e tanta mentira. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu vendo a sessão hoje, conjunta, assim como eu vi ontem, em que Lula teve derrotas, sim. Não vai dizer que não teve, sim. Teve. Mas eu percebi que meio que foi uma troca. Por quê, André? Porque hoje, na sessão conjunta do Congresso Nacional, o governo ganhou todas. Todos os remanejamentos que o governo Lula propôs, nove, aí depois entrou mais um PNL, todos foram aprovados agora há pouco no Congresso Nacional. Pode ter sido uma troca ali. Entre quem? Entre os líderes, no caso, Rodrigo Pacheco. Tanto que é assim que um deputado federal, bolsonarista, na sessão atacou Rodrigo Pacheco. Veja aqui. Olha aqui. O cara estava com raiva de Rodrigo Pacheco, sendo que no dia anterior, ontem, eles ganharam todas. E foi Rodrigo Pacheco que reuniu, fez a sessão, colocou na pauta e tudo mais. Ele atacou Rodrigo Pacheco. Preste atenção. Tanto que o líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, entrou na cena para defender Rodrigo Pacheco. veja a situação caótica aqui. Por isso que talvez pode ser que tenha tido um acordo. A gente perde amanhã, no caso, ontem, que é Lula. A gente perde amanhã, no caso, ontem. A gente perdeu ontem, mas hoje a gente ganha. E é de orçamento. Todos os PNLs foram aprovados. Então, pode ser que tenha sido também um acordo nos bastidores e que a gente, naturalmente, a gente não tem acesso. Veja aqui o ataque de hoje desse bolsonarista aqui, a Rodrigo Pacheco que colocou isso na pauta. Porque o Rodrigo Pacheco poderia não ter colocado na pauta. É, André? É. Inclusive, tinha poucos senadores e poucos deputados hoje. Inclusive, bolsonaristas era o que menos tinha. Eu tenho a impressão que eles anteciparam o feriado prolongado deles. Aí, Rodrigo Pacheco aproveitou e colocou tudo isso para a votação agora há pouco, que foi aprovado rapidinho. Por isso que esse deputado bolsonarista atacou Rodrigo Pacheco. Então, assim, olhando para o ontem, o que aconteceu ontem, sobre o comando de Rodrigo Pacheco e vendo o que aconteceu agora, eu não duvido que tenha sido um acordo do próprio governo Lula. A prova hoje e amanhã aprova o nosso. Todos. Que tem um peso muito grande em relação ao orçamento. Vamos ver aqui o ataque do bolsonarista Rodrigo Pacheco agora. Foi agora há pouco. Vamos ver junto. 13. É o PLN do bandido que vem apenas para massacrar mais uma vez. Olha a mentira dele. Esse aqui eu tive que colocar. O PLN 13 que eu acabei de explicar do que se trata. Olha ele falando que é o PNL do bandido não sei o que desinformado maldoso com uma fé que quer o quanto pior melhor quer sabotar o governo só que não conseguiram perderam todos as votações de hoje todas. Aí ele foi atacar Rodrigo Pacheco veja aqui comigo. Eis a população desviando 3 bilhões de reais para enfiar sabe da onde sem Olha o Tânico que ele é maldoso e mente gente. Ele sabe sim está tudo certo está tudo no papel está tudo ele sabe mas ele está perturbado porque perderam todas hoje. nenhuma transparência mas aqui fica muito claro senhor presidente quando se fala aqui no Info Money que o senhor Rodrigo que o senhor Rodrigo Pacheco pode virar ministro de Lula e para a pasta ainda estão falando para a pasta da saúde se o senhor for ministro de Lula pela pasta da saúde fica muito claro essas manobras que o senhor queria fazer ontem à noite. Eu vou lhe dar mais tempo deputado para concluir. Sim senhor obrigado então agora vamos falar com muita tranquilidade Info Money aqui na página de internet se for fake news é dele está falando Pacheco pode virar ministro de Lula após deixar a presidência do Senado deve ser por isso que Vossa Excelência no calar da noite está querendo pegar 3 bilhões de reais tirando 3 bilhões de reais tirando da Comissão do Meio Ambiente da Amazônia direitos humanos direito da mulher e da educação para enfiar sabe lá onde sem nenhuma condição de estar sendo fiscalizado esse recurso diretamente isso é muito ruim logo mais querendo passar no calar da noite as vésperas de um feriado a orientação a gente tem culpa se deputado bolsonarista não vai trabalhar se o deputado bolsonarista e o senador já esticou lá a sua ida para não sei aonde um feriado prolongado já esticou por isso que eu digo para vocês isso está me parecendo um acordo que foi feito com o governo a prova a gente perde amanhã no outro dia a gente ganha porque aqui ganhou todas e todas em relação ao orçamento por isso que ele está tão nervoso com o Rodrigo Pacheco porque é o Rodrigo Pacheco que bota a pauta e não tinha quase ninguém lá no Congresso Nacional agora dos bolsonaristas eu acho que eles tem um modo desoperante tipo Bolsonaro né gatão é na praia gatão é na praia andando de jato e se lascaram perderam 10 aqui hoje oh meu Deus do céu aí o cara foi atacar Rodrigo Pacheco até a tarde presidente apenas o esclarecimento o PL orientou voto sim a oposição mantém a orientação do voto não ou libera a bancada é não não como orienta o governo presidente em primeiro lugar qualquer governo gostaria de ter alguém da qualidade de vossa excelência como ministro eu sou um que exulto já por uma circunstância como ela principalmente pela ponderação de vossa excelência de do alto da presidência desse congresso nacional receber ataques gratuitos mesmo tendo feito todas as concessões para oposição na sessão do congresso nacional de ontem ataques gratuitos desrespeitosos que é o primeiro passo presidente eu acho que é uma manifestação que não é só minha tem que ser do plenário do congresso nacional é um desagravo em apoio a vossa excelência porque a vossa excelência não merece esse tipo de ataque vossa excelência não merece esse tipo de ofensa não tem nada de calada da noite aqui este o que estamos votando agora foi decidido por este congresso talvez o deputado não sei se o deputado que o próprio deputado que acabou de falar votou favoravelmente porque ele votou favoravelmente ao orçamento o que este pln está fazendo remanejamento de recursos previstos no orçamento e remanejando para onde e é importante que se diga eu poderia nem utilizar a palavra do governo aqui porque esses recursos são recursos do congresso nacional decididos pelo congresso nacional recursos pertencentes à câmara dos deputados e ao senado para onde vai o remanejamento presidente o remanejamento todo dos recursos é para a saúde pública inclusive tá bom o que que eu quero com isso mostrando isso para vocês é depois que eu presenciei toda a comissão teve a comissão primeiro do orçamento depois eles foram para o plenário plenário esvaziado um pouco bolsonaristas lá e Rodrigo Pacheco colocou os nove depois acrescentou mais um PLN para ser votado todos de interesse do governo Lula e todos foram aprovados especialmente esse PNL 13 que estabeleceu o que vou dizer rasgada aqui para vocês Lula conseguiu tirar quase 3 bi dos deputados e senadores para colocar na saúde foi isso que Lula fez falando bem claro vocês pegou e foi lá na comissão conseguiu aprovar e retirar das comissões dos parlamentares que ia fazer a politicagem com esse dinheiro e Lula pegou esse dinheiro para jogar na saúde e jogar no SUS jogar ali em todo o sistema de saúde do Brasil tirou dinheiro de deputados e senadores e todos esses PNLs faziam mais ou menos a mesma coisa o remanejamento de dinheiro que tinha sido aprovado lá na lei orçamentária por todo o parlamento Lula pegou bilhões e remanejou para outras áreas mais prioritárias foi uma grande vitória André dantesca por isso que Rodrigo Pacheco foi atacado pelo bolsonarista aqui porque eles perceberam a manobra o que que eles ganharam André eles derrubaram o veto de Lula da saídinha que o Supremo vai derrubar vai vai porque é inconstitucional não tem como fere o princípio da ressocialização do sistema carcerário e hoje Lula tem uma vitória dantesca em relação a orçamento a bilhões de reais em votação no plenário rapidinho ó foi rapidinho a votação foi simbólica pra você ter ideia o que que é isso votação simbólica Andréia é quando não precisa colocar voto por voto nome por nome é simbólica o partido fala aprova aí o partido todo tá junto entendeu é simbólica e colocou como PNL que é outra ó sacada o que que é isso não precisa passar na Câmara de Deputados Federais pra depois passar no Senado comissões e toda aquela situação não vai direto para o plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta deputados e senadores votou aprovou acabou aprovado está então eu percebo que houve acredito uma negociação do governo federal com o presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco nós vamos dar isso pra eles de vitória e eu quero esses PNLs os 10 de orçamento de bilhões que eu preciso pra governar foi isso que aconteceu tanto que foi isso que aconteceu que marque na sua agenda talvez realmente Rodrigo Pacheco vire ministro da saúde não André você tá brincando não tô brincando não agora porque ele é presidente do Senado e do Congresso Nacional até janeiro até dezembro até dezembro desse ano ele é a partir de fevereiro vai ter eleições internas para o novo presidente do Senado e para o novo presidente da Câmara de Deputados Federais e nesse bojo desses acordos não tenha dúvidas que o governo Lula está vislumbrando lá na frente exatamente as pessoas que serão escolhidas o presidente do Senado é importantíssimo que tem a pauta na mão você viu só foi possível aprovação desses projetos hoje rápido a partir dessa manobra de véspera de feriado porque Rodrigo Pacheco colocou os projetos para serem apreciados senão não seria possível então ele tem a pauta na mão bem como o presidente da Câmara de Deputados Federais que também terão eleições internas que também é muito importante então às vezes a gente a gente não sabe de fato de verdade os acordos que ocorrem nos bastidores a partir da nossa percepção dos fatos do que aconteceu ontem e do que aconteceu agora eu acredito que houve um acordo porque o que foi aprovado hoje agora é muito 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 mais importante fala de bilhões que o governo consegue trazer para sua mão para remanejar como houve o remanejamento para ele atender as pautas prioritárias do seu governo do governo Lula só que é interessante será que a imprensa vai dar o lofote para isso como está dando para a derrota do governo ontem no Congresso Nacional será que a imprensa vai mostrar isso que eu estou falando para vocês as vitórias que o governo teve hoje será isso diz muito de quem a imprensa representa e defende percebeu sim ou não já acabou a sessão meu querido foi rapidinho foi rapidinho e eu mostrei só esse muitos lá falaram mas está esvaziado é véspera de feriado como que você coloca isso em apreciação para ser votado Rodrigo Pacheco eu faço requerimento para tirar da pauta aí acabou que ele não tirou da pauta tinha nove PNL e fez foi acrescentar mais um entende o que você acha você acha que houve um acordo Lula perdeu um pouco ontem para ganhar muito hoje eu sei de uma coisa você pode olhar está lá no no canal do Senado Federal você pode olhar canal do Senado Federal comissão mista do orçamento o Van Garden ele está louco ele está desesperado lá na comissão eu não coloquei porque ele grita ele gritava loucamente aí logo em seguida eles foram para para o plenário desesperados doidos para não ir para o plenário foram para o plenário e no plenário foi aprovado tudo que Lula queria que fosse aprovado na véspera de feriado onde inclusive por exemplo eu não vi Carla Zambelli lá eu não vi Gustavo Gaia pode ser que estivesse lá mas eles gostam de aparecer e eu não vi eles lá não vi Abílio não vi Abílio Brunini não vi Jorge Seif não vi um monte de bolsonarista lá acho que esse jatão é na praia e se lascar meu querido minha querida Lula não é bobo bobo é quem acha que Lula é bobo viu e eu percebi isso hoje então se brincar foi tudo uma jogada e se foi tem sangue frio hein Lula e o cara enxerga longe e eu vou ficar de olho pra ver se a imprensa fala sobre isso e mostra isso ou se eles querem mostrar só e passar a ideia que Lula perdeu perdeu e perdeu não sei o que porque ganhou todas hoje 10 a 9 foi 10 ou 9 projetos aprovados os PNLs hoje meu querido minha querida coloque sua opinião foi um acordo e uma jogada de mestre ou não não foi Lula saiu derrotado saídinha Supremo Tribunal Federal derruba fake news em relação a a eleição o TSE vai caçar mandato como eu já expliquei vai caçar registro de candidatura vai impor multas e inelegibilidade então talvez Lula ganhou bota 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 na minha opinião foi uma jogada e Lula ganhou será vamos ver as cenas dos próximos bastidores só que não vai ser hoje porque amanhã é feriado não tem nada no Congresso Nacional amanhã tampouco hoje quase não teve hoje foi a toque de caixa que ocorreu essa situação por isso que eles estavam tão bravos com o Rodrigo Pacheco como que você faz uma sessão e aprova e bota para a votação PNLs desse jeito por isso que ele estava tão bravo e o cara chamou só faltou chamar o menino de bandido meu querido minha querida muito obrigado pela sua presença sapiência resistência eu estou aqui para ver observar comentar falar e você dizer o que você acha bota 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 o que você acha que é muito importante tá bom quem gosta fica curte comenta e compartilha quem não gosta não se preocupe nós vamos falar e mostrar de qualquer jeito doa quem doer viu meu querido muito obrigado beijo no seu coração até amanhã às 8h30 se Deus assim permitir um grande abraço beijo no seu coração não se esqueça curta a live compartilhe e deixe o seu comentário eu quero saber será que eu estou doida não é possível só no PNL 13 Lula conseguiu ali pegar o controle de quase 3 bilhões acho que eu não estou doida não mas eu quero saber a sua opinião beijo no seu coração até a próxima live se cuida tchau tchau